O Mundo Tá Girando Tô no rala, não sou diferente de ninguém Tô na luta, correndo atrás do meu também Agora é tudo ou nada É a meta esse ano, eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir, eu te amo de você Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida É a minha meta esse ano, eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir, eu te amo de você Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida Você é minha meta de vida Enquanto eu tô no rala, não sou diferente de ninguém Tô na luta, correndo atrás do meu também Agora é tudo ou nada É a meta esse ano, eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir, eu te amo de você Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida É a minha meta esse ano, eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir, eu te amo de você Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida Você é minha meta de vida Prometo largar a bebida, você é minha meta de vida Eu vou dizer, eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir, eu te amo de você Já dei até tchau pra balada, imagina você em uma casa